Filho, tenho ouvido o teu falar Num gemido a declarar Que quer estar comigo Filho, eu ainda estou aqui Porque quero conversar Coisas de amigo Porque eu bato e não me atendes Quando falo não me ouves O tempo é precioso para ti Porque não tens tempo pra mim Porque eu bato e não me atendes Quando falo não me ouves O tempo é precioso Para ti Porque não tens tempo pra mim Meu filho Filho, tudo isso passará E num instante deixarás Tudo que mais gostas Filho, não me deixe pra depois A amizade de nós dois A amizade de nós dois É o que mais importa Porque eu bato e não me atendes Quando falo não me ouves Quando falo não me ouves O tempo é precioso Para ti Para ti Porque não tens tempo pra mim Porque eu bato e não me atendes Quando falo não me ouves O tempo é precioso O tempo é precioso Para ti Porque não tens tempo pra mim Porque não tens tempo pra mim Amém